A morte de Francisco Brenan. Após 10 dias internado no Hospital Português, o artista plástico faleceu por complicações de uma infecção respiratória. Francisco Brenan tinha 92 anos. A despedida a Francisco Brenan não poderia ser em outro local. Foi na capela construída por ele dentro da oficina de cerâmica no bairro da Vásia. O espaço cultural ficou conhecido em todo o mundo por ser o local onde o artista plástico trabalhava e criava as esculturas. Mais de 3 mil peças estão expostas na oficina, que recebe em média 300 turistas por dia. Aos poucos, amigos e familiares chegaram na capela da Imaculada Conceição e falaram sobre a importância de Francisco para as artes no mundo. Ele é um gênio, na verdade é uma palavra que às vezes é mal usada, mas é um gênio. Eu dizia que Brenan era o mestre dos mestres, porque a gente brinca, eu brincava eu, Zé Carlos Viana, João Câmara e Delano, que são outros artistas, a gente dizia assim. Aqui tem o mestre dos mestres, o mestre dos magos, o contramestre e ele era o mestre dos mestres. E era fora de série, porque o trabalho dele, eu vinha pensando no caminho quando eu estava vindo para cá. Se Francisco Brenan tivesse nascido em qualquer país da Europa ou fora do Brasil, no Canadá, no Estados Unidos, seria um absurdo. Ele seria mais conhecido do que os Beatles. Eu acabei mesmo de dizer isso, é como se tivesse o teto desabado, sabe? E eu acho que até para todo pintor brasileiro vai sentir isso, sabe? É um gigante que vai demorar para aparecer outro no Brasil. E além disso, uma pessoa muito aberta, muito de um convívio extraordinário, gostava de receber as pessoas, gostava de conversar sobre arte. Muita coisa, ele foi um mestre para mim, não só eu olhando os quadros, como as coisas que ele dizia, sabe? Um intelectual de grande, vamos dizer, de grande força e um ícone de Pernambuco, uma referência de Pernambuco. Ele era curiosamente muito pernambucano e ao mesmo tempo muito universal. Dezenas de coroas de flores foram colocadas em frente à capela como homenagem. O corpo só chegou ao local à noite, quando foi celebrada uma missa. E após a chegada do corpo na noite de ontem, familiares e amigos, autoridades políticas também do Estado, participaram da missa de corpo presente lá na capela da oficina de cerâmica Francisco Brenan. Parentes, amigos, políticos e admiradores de Francisco Brenan estiveram na capela Imaculada Conceição, que fica na oficina de cerâmica do artista plástico, para acompanhar a missa de corpo presente. A cerimônia começou por volta das oito e trinta da noite e foi celebrada pelo Frei Rinaldo Pereira. O irmão do artista saiu com a esposa neste carro após a celebração. Conceição Brenan é a filha mais velha de Francisco e trabalhou com o pai por quase 40 anos. A gente nunca dividiu muito o que era família, o que era trabalho, o que era arte. Então, na realidade, eu acho que a lembrança que vai ficar, eu acho que nem lembrança, porque quando eu entrar aqui, isso aqui é ele vivo, entendeu? A gente, hoje de tarde, quando eu estava aqui no jardim, vendo umas flores aqui para colocar ali no caixão dele, eu disse, olhei para um bucho dele que tem a data de nascimento. E era previsto que a gente colocasse depois a data da morte. Só que eu resolvi que a gente não vai colocar a data da morte, porque ele está aqui, entende? Não vai morrer. Quando qualquer pessoa chegar aqui e olhar, vai ver Francisco Brenan. Então, o Francisco Brenan está nesses pedaços do barro, de terra, de natureza, isso é Francisco Brenan. O governador do estado também compareceu ao velório e falou sobre a importância de Brenan para a cultura pernambucana. Ele faz parte da cultura pernambucana, é um artista completo, que nos representou tão bem, tanto no Brasil como internacionalmente. E deixa um legado fantástico, extraordinário, peças e mais peças, pintura. E muita lição, muita lição de que é possível conviver mantendo tradições e, ao mesmo tempo, levando esperança em expressões artísticas tão bem concebidas como as que Brenan fazia. O secretário de cultura do estado falou sobre a responsabilidade da conservação do acervo deixado pelo artista, que é um legado para Pernambuco. Nossa responsabilidade só aumenta como sociedade na hora que a gente tem em Brenan essa referência para as próximas gerações. De transferência de conhecimento, de transferência de valores, de transferência de identidades. O velório se estendeu durante toda a madrugada. O corpo de Francisco Brenan vai ser cremado em uma cerimônia fechada para a família no cemitério Morada da Paz, em Paulista. As cinzas vão ser trazidas aqui, para a oficina de cerâmica do artista, onde vão ser colocadas em uma urna, que foi construída pelo próprio Francisco Brenan, com esse objetivo.